Oi gente. Oi pessoal, tudo bem? Bom, vou temperar essa carne aqui ó, minha gente. Toda essa carne. Ui. É assim. Eu vou fazer, sabe o que? A Juliana tá comendo espetinho. Então. Amo. Eu vou temperar toda ela, depois vou cortar em cubinhos menores e vou também temperar aquele frango ali. Pra fazer o espetinho de frango. É carne fraca. Vocês, quando vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, dê bastante joinha. Dá licença. O que, gente, o que tá em cima de mim. Eu tô com medo aqui porque, às vezes, sem querer, às vezes a gente pode, né, pisar nele. O que? Vou colocar aqui. Luque, vem aqui. Já devia ter descascado bastante alho, né? Mas resolvi fazer agora, né? Então, descascar os alhos agora. Dá licença, Luque. Vou colocar um pouquinho de tempero. Vamos, vamos, vamos. Ai, quando eu tenho dificuldade de gravar assim aqui, o Luque tá... O Luque fica em cima, gente. É difícil. Eu acho que eu vou tirar isso daqui, essa carne daqui, vou colocar numa fadeira maior. Vou colocar nessa sandeira aqui, porque ela tem mais espaço. É mais espaço, né, pra... Bastante carne. Essa daí gosta... Eu ia fazer com alcatra, mas ela não quer... A iguana do bife, que ela gosta de... Faz com um assento, espetinho, vou fazer então. Um assento, espetinho, gente, que eu... Eu ia fazer o tempero batido, só que... Posso até fazer, mas vai dar um trabalho ter que bater, porque vai demorar muito. Eu vou descascar todo esse alho. Na verdade, eu acho que o tempero é batido mais rápido. Tá, mas e aí? Eu vou ter que descascar todos os alhos. Todos? É, porque tem que ser muito alho. Não, mãe. Você comprou cebolinha e salsinha? Comprei. Então, eu trouxe, tá bom? Mas já tem aquela lá também. Não, aquela lá acabou. Acabou? Eu comprei. Mas se quiser, faz do seu. Outro dia a gente mostra. Se quiser, eu faço. Não tem problema não. Se quiser, quer que eu faço? Acho que é mais rápido, né? Mãe, porque do contrário do que você pensa, não é tanto alho. O alho é só pra dar um gostinho. Porque o que acontece. Porque o que acontece. Então serve pro frango também. Também serve pro frango. Porque ele vai ficar aquele caldo verde. Pelo contrário, porque não precisa ficar amassando o alho. Ele vai ser tudo batido. Então vai ter que gravar em duas vezes. Pode ser. Tá? Porque eu vou bater aqui e volto com o tempero pronto. Ó, vou colocar. Eu vou colocar isso daqui, olha. Orégano. Pimenta do reino. Então, eu vou até pensar. Eu tava pensando já no título do vídeo. Eu vou até mudar. O título vai ser. Pera aí. Como faço tempero verde para espetir? Olha. Cebolinha e salsinha que eu vou colocar. Tá? Então. A pessoa pode até pôr cebola se quiser. Se pôr bastante alho, não precisa pôr cebola. Senão vai ficar muito picante, tá? Então é isso aí. Aí eu volto daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tá? Voltamos, pessoal. Fala de novo os ingredientes, mãe. Pra quem não sabe. Aqui tem cebolinha, salsinha, alho e sal. Ali eu vou colocar o orégano e a pimenta separadas. E um pouquinho de óleo, gente. Ou azeite. Um pouquinho de óleo. Pra dar o líquido, né? Agora eu vou bater aqui, tá? Basta, 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 basta. O exercício tá mais... Basta, basta, basta. Esse daí é um espetinho Que eu pesquisei na internet Que é aqueles espetinhos Que eu gosto que fica igual churrasquinho de rua Tá? Ai, Luque Ai, Luque Eu sei que o pessoal De churrasquinho é outro, né? O Luque é cansado O Luque vai querer comer essa carne Que a Rosinha vai fazer E aí fica totalmente nítido Gente, eu não vou colocar todo aqui na carne Porque eu vou colocar também em frango Esse tempero aqui é pra carne ou pra frango? Muito, olha Olha como que ele fica bonito Com verde bonito, né? Fica bonito Vou pegar outra coisa Pra mexer aqui Porque Pode mexer com a mão Se você quiser Eu não quero ficar minha mão Que eu vou ficar Ah, não, mexe com a mão Porque senão Fica o cheiro de alho forte Como com bastante alho Ele vai ficar picante Então não precisa pôr pimenta Tá, gente? Se colocar Se colocar muito Olha, olha, hein Se colocar muito alho Não precisa pôr cebola Tem gente que... Eu já fiz com cebola e alho Mas como foi bastante alho A gente não ficou com cebola Maravilhoso isso aqui Deixa eu picar bem picadinho Poderia ter picado antes essa carne, né? Mas... É Depois eu fico Não tem problema não Pra não ficar com cheiro de água Fica ficando com cheiro de água Mas não tem problema Depois a gente lava as mãos Bem lavada Bem lavadinha Passa um creminho E tá tudo certo É só lavar a mão várias vezes Que assim Olha, gente Aí eu vou mostrar no próximo vídeo É... Ou você quer fazer nesse? O quê, mãe? O espetinho Não, vai ficar próximo vídeo É, porque assim também Deixa bastante like Se vocês deixarem bastante like Eu posto a continuação Isso, continuação Se deixarem bastante like Senão eu não ia continuar assim Gente, eu vou colocar esse frango aqui Eu não vou fazer tudo Ai, meu Deus do céu Vou fazer um pouquinho Só porque eu não gosto Então, deixa o like Se inscreva, comenta E até o próximo Pra vocês verem o resultado Ah, mas já terminou Não vai mostrar o meu franguinho Não, ó Filézinho aqui, ó Mas o frango Você já vai temperar agora Ou vai cortar primeiro? Vou temperar Vou temperar Acho que dois Três pedaços É, pode ser Vou tirar três filé aqui, ó Já põe esse temperinho aqui Tá tudo de bom Ah, a gente usa bastante também Esse daqui, gente Pra fazer o churrasquinho É, eu gosto Deixa eu mostrar pra vocês Tá? É maravilhoso Ele dá um sabor A macia, a carne Dá um sabor gostoso, né? É Então Até O próximo vídeo Até o próximo vídeo, gente Não esqueça de deixar o joinha Se inscrever no canal Olhar lá os vídeos de membros Quem gosta Vai lá Vocês vão gostar Tchau, tchau Tchau Tchau